de Manaus e a consagração, minha glória desse grande vaqueiro, desse grande herói desse grande paraibano que tem um reconhecimento no Brasil inteiro olha o sorriso desse cara olha o sorriso do estereiro Bruno vou começar com você Bruno, primeiro né Bruno Silva vocês quando correm junto vocês são praticamente imbatíveis simpático, vaqueiro bom, esteireiro bom sangue bom eu quero aqui nesse momento parabenizar você pela sua esteira por também ter sido fundamental para essa vitória do Neguets mais uma vitória onde cada um tem o seu gostinho qual é a emoção estar aqui e nesse momento bater esteira para esse cara e ser campeão aqui Juniberg, primeiramente boa noite a todos que Deus abençoe nós todos só agradecer Junião pelas suas palavras você é diferenciado e primeiramente vamos agradecer a Deus por tudo que está proporcionando a gente estar aqui e esse é um momento de gratidão e falar do Neguetson sabe que não é fácil e o Neguetson é diferenciado mesmo só agradecer a Deus mesmo por tudo a nossa família que está em casa torcendo pela gente e Deus abençoe nós aqui e chegamos aqui ao lugar mais alto do pódio e parabenizar João Pedro aí pelos animais disponibilizar aí para a gente correr parabenizar aqui a toda a equipe do Aração Pedro está de parabéns boiada boa, pista boa atendimento fora de sério e a todos aí da artibancada que está torcendo pela gente aí obrigado valeu BS agora antes que eu passe aqui para o Neguetson essa égua que o Diego está ela tem o título dois carros zeros sendo campeão com o Neguetson da Copa Dom Diego Leto dois anos consecutivos o Neguetson ganhou dois carros nessa égua ele sabe muito bem como é que tira ela para derrubar mais um investimento aí do seu Rogério do João Pedro da galera lá de Minas Gerais e agora Neguetson meu cobrado primeiramente parabéns segundo nós ficamos até 3 horas da manhã tomando um essa noite ele disse pai velho eu tenho um desafio ali para correr um gado vamos montar na égua e vou dar o meu melhor e como Deus tem tudo preparado e sabe a hora certa de tudo acontecer hoje foi seu dia parabéns pelo ser humano que você é pelos títulos pela história pela carreira pela família e por tudo que você construiu o aras que você passou você fez história e todos eles ficaram com as portas abertas para no dia que você queira voltar eu estou aqui para parabenizar você o Brasil inteiro está nesse momento está assistindo parabenizando e quer escutar de você qual é a sensação de ser campeão aqui na maior arena do Brasil montando essa máquina essa égua mística Diego Estar agradecer também ao Nitael pelo armado o armado realmente estava armado obrigado de coração pelas palavras rapaz é um momento de gratidão na vida da gente só agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida por tudo a gente está com saúde fazendo o que nós mais goste queria agradecer meu parceiro Bruno Silva que é irmão que é raquejada em Deus estamos juntos sempre e parabenizar os proprietários dessa égua João Pedro Marcelo Rogério meu amigo que está o Júnior Alves aqui meu amigo ré aqui falando com o doutor Davi o doutor Davi disse minha sorte nossa açıl sees lá antis isso o dia